Música Mais de 14 milhões e 500 mil adolescentes e crianças beneficiários do programa Bolsa Família cumpriram entre os meses de fevereiro e março deste ano a frequência escolar mínima exigida pelo programa. O resultado corresponde a 96,5% dos alunos acompanhados neste período. A região norte apresentou o melhor resultado entre as regiões, onde foi verificado que 98% dos alunos cumpriram as condicionalidades de educação do programa Bolsa Família. Para continuar recebendo benefício, as famílias se comprometem a manter matriculados os alunos em idade escolar. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, as crianças entre 6 e 15 anos devem ter frequência escolar mínima de 85%. Já os adolescentes de 16 e 17 anos devem comparecer a pelo menos 75% das aulas. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música